Olha aí, outra coisa aí, briga de gente grande, hein? Pra gente, olha só pessoal, também tem essa SUV super luxo aqui, Audi Q5, hein? E olha só pessoal, olha só esse Jaguar Space aqui, esse aqui também é uma SUV super luxo. Opa pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? Olha só que coisa linda, hein? Qual desses aqui você prefere? Esse Audi S3, aquela Jaguar Space, tem um Audi Q5 lá dentro também, tem um Audi TT e tem uma X6. Então só carrão aí, pra quem tem bala na agulha, né? Pra quem acorda cedo aí, trabalha bastante aí, de domingo a domingo, não tem frescura, ganhou dinheiro sobre economizar E agora quer comprar um presentinho legal aí, um carrinho, né? Pra dar um rolê, né? Trabalhar com mais sossego, mais conforto aí, rodar com mais conforto, cara, muita coisa legal pra vocês, beleza? Então pessoal, chega com like aí, com likezão, compartilha o vídeo aí, vamos ver só carrão nesse vídeo. Eu tô aqui no Cláudio com os leilões, leilão de veículos retomados de financiamento que acontece toda terça-feira aqui em Curitiba, beleza? Beleza? Então, vamos parar de enrolação aí e vamos ver esses carros, tem muita coisa linda, beleza pessoal? Olha aí, outra coisa aí, briga de gente grande, hein? Pra gente grande, pessoal. BMW X6 S-Drive, 2016-2017, 171 mil quilômetros rodados. Então pra você que tá com dinheiro aí, né? Tá bem, tranquilo, tem dinheiro pra comprar e pra manter, né pessoal? Tem uma que cuidar com esses carros aí, tem muita gente que compra e não consegue manter, né? Igual, o pessoal vai, é retomar de financiamento. Então provavelmente muita gente hoje tá perdendo carro assim, vai lá, se empolga, né? Vai lá na concessionária de seminovos, o carro novo, compra o carro, pessoal. Beleza, a prestação cabe no bolso ali e tal, mas aí o primeiro ano vem renovação de PVA, seguro, tem, né, manutençãozinha básica, o cara não dá conta, para de pagar as prestações, o banco vai lá e retoma, ou senta com o gerente e devolve o carro, né, para o banco ali, porque não dá conta de pagar a manutenção do carro. Então tem que ter dinheiro para comprar e dinheiro também para manter um carro desse. Só de gasolina aqui, pessoal, de combustível, você vai gastar bastante, hein? 2016-2016, também IPVA quitado e documento para rodar pronto. Como ele é do Banco Santander, pessoal, você consegue financiar em até 60 vezes essa BMW X6 aqui no leilão. Ela está um pouco suja já, pessoal, dá para ver que a quilometragem dela está bem rodada, hein? Está bem desgastada, ó, o interior dela está bem sujo, o interior caramelo dela. Aqui eu não estou conseguindo ver, mas talvez vocês aí consigam ver, né, a câmera dá uma clareada melhor, mas vocês conseguem ver aí, ó, teto solar e tal. Então, o estofamento dela está um pouco desgastado aqui do motorista, né? Mas isso geral, né, vamos ver atrás aqui. Atrás está bem tranquilo, então, ó, telinha, telinha para você que tem filho, né? É um carro para quem tem família, né, pessoal? É um carro, provavelmente, para quem tem família grande, né, filho pequeno aí, já vai vendo uma telinha ali, a galinha pintadinha ali atrás na viagem, não fica, né, incomodando muito ali, né, não fica... Também quem tem criança na época do porquê, meu filho mesmo recentemente estava na época do porquê, pessoal, ia viajar com ele o tempo todo. Pai, porquê, 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 porquê a viagem toda, né? Isso aí não, você já bota a telinha ali, que é uma galinha pintadinha, ele assiste, dorme, acorda, assiste de novo, dorme de novo e assim vai, né? Ó, rodinha descascada. Então, pessoal, sempre vê o carro, né? Sempre vem ver o carro aí antes de comprar, porque os leilões ainda colocam fotos, tal, vídeo dos veículos, mas, né, esses detalhezinhos mínimos aí, pode sair caro, você não consegue ver em foto, beleza? Então, deixa o seu likezão aí, compartilha o vídeo, beleza, pessoal? Olha aí, se você gosta de design e potência, pessoal, esse daqui é o carro que revolucionou o designer aí, né, dos veículos esportes aí nos últimos 20 anos, né, uns 20 e poucos anos aí, Audi TT, hein, pessoal? Audi TT, ele é o ano 2004, 2005, IPVA que tá do documento pra rodar pronto, hein, pessoal? Então, tá aqui esse carro, lindo, hein, pessoal? Carro já plotado, né, carrinho aí, provavelmente eu tinha que o proprietário dele gostava de carro, já plotou, deve estar cheio de equipamento aí, que você leva de brinde. E também, deu uma judiada, hein, estofamento dele, né, principalmente o teto ali já tá soltando, né, pessoal? Então, o carro aí que vai precisar de uma boa manutenção. Tá aqui a quilometragem dele, hein, 107, hein, foi trocado por 97 mil, a próxima troca seria de 107 mil, hein, manual o carro, então é o carro pra quem gosta de rodar, hein, quem gosta de rodar aí esse Audi TT, hein, pessoal? Carrinho bem legal. Então, pra você que é ficha, chora boy, né, que é um carrinho aí, cara, bonitinho. Eu, particularmente, acho bem bonito o designer desse carro, né, é, 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 sei lá, lembra muito o Fusca ali, né, os carros da Volkswagen Audi também. Vamos dar uma olhada no cofre do motor aqui, hein. Olha só, os braços pantográficos estão funcionando direitinho. Olha aqui o motorzinho da criança, né, vem dar uma olhada aqui se foi mexido ou não, é quatro cilindros o motorzinho dele. Então tá aí, opa, tá caindo aqui, hein, toma cuidado aí. Então tá aí, pessoal, deixa seu like aí, compartilha o vídeo, só vamos ver carrão aí, beleza? Fala, pessoal, beleza? Hoje eu vim contar uma novidade pra vocês muito legal. O canal fechou a parceria com a Betano. A Betano é uma plataforma de apostas online onde você consegue fazer aquela rendinha extra. E é válido lembrar que a plataforma é proibida para menores de 18 anos. Então, se você tiver uma graninha sobrando e quiser se divertir um pouco, aproveite a plataforma da Betano, que é muito fácil e muito simples se você conseguir jogar. E olha só, pessoal, tô aqui no site da Betano pra mostrar pra vocês como é fácil brincar aqui. Tem como fazer apostas esportivas, tanto em jogos ao vivo, que estão acontecendo no exato momento, quanto também em jogos que vão acontecer. Como, por exemplo, aqui o jogo do Grêmio vs Internacional, que vai acontecer no dia 21 do 5 às 6 e meia da tarde. É muito importante que vocês atentem as odds do jogo, tá? No caso, pro Grêmio sair vencedor aqui, tá 2.15 a odd. Nós temos aqui também o empate, 3.30, e no caso, o Internacional ganhar 4.05. E pra quem conhece um pouquinho disso daqui sabe que é muito vantajoso, você fazer um cálculo de probabilidade de quem vai sair ganhando. E pra depositar aqui no site da Betano é muito fácil, tá, galera? Aqui na parte superior tem um botão verde escrito Depositar, e quando você clicar aqui, você vai conseguir fazer a transação, tanto via Pix quanto boleto, ou até mesmo utilizando aqui os bancos de sua preferência. O valor no Pix já cai na hora pra vocês aqui na conta, e vocês já podem começar a brincar um pouco. E é válido lembrar que o canal tem o cupom LEILÃO, que vai dobrar o seu primeiro depósito até 300 reais. E aí, tá esperando o que pra poder vir pra plataforma? Os links vão estar aqui na descrição, e eu espero você lá. Olha só, pessoal, também tem essa SUV super luxo aqui, hein? Audi Q5, hein? Essa daqui é uma Audi Q5 TFSI 2014, 2014, 2014, 66 mil reais o lance, 66 e 400 o lance inicial dela, hein? Que coisa linda, hein? Então, tá aí, pessoal, já publiquei no meu blog, já no final de semana. Então, quem acompanha o meu blog, os grupos WhatsApp, já tá ligado que esse carro ia estar no leilão, já se programou pra vir na visitação e comprar o carro, hein? Ó, IPVA quitado, e o documento pra rodar pronto, hein? E ela, pessoal, é da Aimoré, hein? É da Aimoré, então... Pessoal, os carros veículos do Banco Santander aqui, você consegue financiar em até 60 vezes, mas a avaliação você tem que fazer aqui, beleza? Olha lá, hein? 149 mil quilômetros rodados. Carro, pessoal, esse carro, já olhei, né? Quando eu cheguei, fiz o vídeo chegando aqui no leilão, tá com cheiro de mulher, hein? Aqueles perfumes de mulher. Então, é um carro que, com certeza, né? Com certeza, era de mulher. Aqui no leilão, como não tem maquiagem, os veículos, né? Você sabe, né? Se o carro, né? Foi bem cuidado ou não, se era de mulher ou não, e por aí vai. Mas tá linda, hein? Tá linda essa Audi Q3, hein? Essa Audi Q5, hein, pessoal? Mereceu, hein? Mereceu muito o seu like, seu compartilhamento aí, por aí vai. Deixe nos comentários. Já coloquei o preço final dela aí? Deixe nos comentários o que você achou do valor final dela. Valeu ou não valeu a pena? Só lembrando, hein, pessoal? Sempre vem ver os carros no leilão. Porque os leilões tiram muita foto, negócio, né? Mas não mostra isso aqui, ó. Pneu, ó. Pneu carequinha, hein? Carequinha igual eu. Então, só um pneu desse daqui, pessoal. Só um jogo de pneu aqui já vai uns quase uns 10 mil reais desse carro aqui. Então, toma muito cuidado com isso. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar vendo os veículos aí. Então, hein? Já que estamos aqui fora, pessoal, vamos ver esse Audi S3 e SXP aqui que estão muito lindos, hein? Ó, eu já publiquei no meu blog lá, leilãodescomplicado.com, antes do leilão acontecer, essa Audi S3 LM, 286 cavalos, hein, pessoal? 2014, 2015. Olha o motorzinho aí. Motorzinho bravo aí, ó. Precisou até colocar, né? Quatro anelzinho aí, né? No tutor aí pra segurar o motorzinho. Ela tá com lance inicial de 120 mil reais, pessoal. 120 mil reais essa Audi S3, hein, lindo, hein? Ó, pinça já vermelho com detalhe ali da Audi, pessoal. Ó, ela 2014, 2015. O IPVA dela já tá quitado e o documento pra rodar também já está pronto, hein, pessoal? Então, você sai daqui rodando com ela. O leilão acontece amanhã. Hoje a visitação é hoje, amanhã. Então, você comprou, pessoal. O leilão começa às 10. Você comprou a partir das 14 horas. Se você comprou a de pela manhã, né, a partir das 14 horas você já consegue sair daqui com ela rodando, hein? Rodando numa boa, hein, pessoal? Olha lá, ó. 88 mil quilômetros rodados. Carro muito bonito, pessoal. Muito. Vou até sentar nele. Esse carro vai até apenas sentar, hein? Sentar, pagar de patrão aqui, hein? Olha só que coisa linda essa nave, hein, pessoal? Então, tá querendo um carrão, meu amigo? Tá aqui a sua, né? O seu presentinho, hein? Olha só o velocímetro dele, hein? 300 quilômetros por hora, hein, pessoal? Olha aí, hein? Olha aí. Deve chegar, né? Deve chegar. A Audi não vai mentir, né? A Audi não vai fazer igual o Veloster aí, né? A Hyundai não vai fazer aquele marketing, não. Deve chegar. Essa Audi S3 deve chegar uns 300 aí. Já foi mexida. Finalmente, esses carros aí, tem muita jovem aí, né? Que gosta desses carros, né? E já mexe ali numa dessa. Deve ter até uma cavalaria maior aí. Um toque maior. Mas tá linda essa Audi, hein? Mereceu ou não mereceu o seu like aí, né? Deixa aí. Deixa seu like aí. E compartilha esse vídeo aí, pessoal. Que tá linda, hein? Tá linda. Olha aí, hein? S3 é um detalhe, hein, pessoal? Coisa linda. E olha só, pessoal. Olha só esse Jaguar Space aqui. Esse aqui também. É uma SUV super luxo. Muito top. Esse Jaguar, hein, pessoal? Carro muito legal aqui, hein? Olha só. Pneu. Pneu tá legal, hein, pessoal? Tá um pouco de meia-vida, mais ou menos, ali. Pneu desse carro. Tem que olhar bem pneu. Porque esse pneu aqui, se não me engano, era o Aro 20, né? É caro. Deve ser caro pra caramba. R20, né? É caro pra caramba, hein? 2019, 2019. Ela tá com o IPVA quitado e o documento pra rodar pronto. Outro carro também que você sai amanhã com ela. O leilão acontece amanhã. Visitação é hoje e amanhã antes do leilão. Até as 10 da manhã, né? Começa o leilão. Depois, você arrematou ela. Pela manhã, pagou. Às 14 horas, você já sai com ela daqui. Painel TFT, né? Tabletzão ali já, cara. Interior dela tá muito linda, hein? Não tem aqui, né? A quilometragem dela. Provavelmente, você não quer recode. Deve passar as informações da última revisão dela feita na concessionária Jaguar, hein, pessoal? Então, tá lindaça, hein? Lindaça, ó. USB pra tudo que não tem lá. É uma SUV super luxo, né? Super luxo e muito bonita. Pessoal, é presença. Onde você chegar, com certeza, esse carro aqui vai ser presença, hein? É essa Jaguar E-Pace, né? E-Pace aí 2019, hein, pessoal? R é uma P250 AWD, hein? Então, tá aí. Mereceu ou não mereceu o seu like aí? O seu compartilhamento, hein? Deixe nos comentários também. Já coloquei aí o preço final dela, né? Que ela saiu no leilão comparativo com o valor de mercado. Deixe aí nos comentários. Valeu a pena ou não, hein? Ok? Deixe aí.